Fala pessoal, sejam bem-vindos ao primeiro vídeo do Guia do Herói. E vamos começar com ele, o nosso querido protagonista, Raiz Eclair, Raiz Aventureiro, beleza? Bom, Raiz Eclair é um tanque de três estrelas. Raiz originalmente era o líder dos herdeiros e o representante de Dish, a deusa criadora de Orbs. Contudo, Raiz desistiu de sua divindade como herdeiro da aliança, se tornando um humano para salvar o mundo de ameaças celestiais. Para adquirir o Raiz, você precisa concluir o episódio 2 logo após você derrotar o Straiser. Você consegue habilitar a especialização do Raiz Aventureiro. Antes, no começo, a gente tem aquele Raiz normal, o herdeiro da deusa, poderoso, e virou o Raiz Aventureiro. Agora é em busca de novas aventuras, beleza? Enfim, galera, depois vamos diretamente para a Ziz poderem compreender como funciona o Raiz. Na S1, ele tem 75 chances de anular um reforço. O dano, caso você queira fazer uma build damage, você pode levar em consideração que o dano aumenta a proporcionar a vida máxima do Raiz. Mas, convenhamos que ele damage não é lá essas coisas. Mas, às vezes, acontece. Aparecem uns na arena. A S2, você ataca o inimigo várias vezes e ativa um ataque em dupla do aliado com o mau ataque. Com o Burn, você reduz a carga de habilidades em dois turnos, ou seja, você usa a habilidade todo turno. Se você quiser. É bastante Burn, no caso. E a S3 ataca todos os inimigos com a tempestade de espadas fortes, antes de recuperar a própria vida e aumentar a defesa de toda a equipe por dois turnos. A vida recuperada e o dano causado aumenta proporcionalmente a vida máxima de Raiz. Então, quanto mais vida você tiver, maior a vida que você recupera. E não só isso, galera. Como ele é uma mudança de especialidade, eu venho aqui em despertar, prévia da habilidade, e a gente tem o resumo das melhorias dessas mesmas habilidades, galera. E aí que a gente tem... Eu vou primeiro olhar as habilidades e depois eu falo das melhorias básicas. A melhoria de habilidade na S1, ele aumenta o dano causado em 10%, e tem 100% de chance de aumentar a prontidão de Raiz em 10%. Então, se você fizer uma mecânica de counter, você pode usar esses 10%, apesar de eu achar que não vale a pena porque é muito pouco. Se fosse os 25%, é valeria, mas 10% é osso. Já a S2, você tem 100% de chance de conceder imunidade para si e é o aliado com maior ataque por dois turnos a usar S2. Então, é bem interessante porque, dependendo de como vai a partida, se tiver um controlezinho ali, tu sabe que uma imunidade vai te fazer bem. Você começa usando S2 em vez de começar com S3, que te dá o aumento de defesa. Tu pode começar usando S2. E aí você vai ter imunidade tanto pro Raiz quanto pro seu DPS. acaba fazendo a boa demais também. Tem 60% de chance de diminuir a defesa do alvo por um turno. É um deathbreak, você consegue usar S2 e tem aquela chance, né? Não é sempre que vai funcionar, mas é a chance. Muita gente não builda ele com eficácia justamente por ser uma chance baixa. E você não sabe se vai ativar ou não o deathbreak. Então, não vale muito a pena você investir em eficácia por uma skill que você não tem certeza se vai procar. Então, a galera acaba deixando aquela eficácia baixa mesmo. Se procar um deathbreak em algum DPS, proco, é isso. Acaba sendo um plus. E, por último, tem 100% de chance de aumentar a prontidão de Raiz em 20%. Ou seja, ela vai aumentar 20% da prontidão do Raiz após usar S3. Acaba sendo bom. E a de melhorias básicas no final das contas, básicas em relação a status e algumas outras mecânicas. É 20% de aumento na vida, 5% na resistência, 25% de eficácia. O que é muito bom. Mas aí, 6 de velocidade. Mas o pulo do gato tá nesse aqui, ó. Concede barreira equivalente a 40% da vida máxima de Raiz por 2 turnos após o membro da equipe da retaguarda, tá? É o seu boneco que tá lá atrás. Sofreu um ataque individual. Tem que ser individual, tá? Eu já vi uma galera falando. Pô, o escudo não procou. Mas foi porque tomou um dano em área. Não foi um ataque individual. E o dano desse ataque individual tem que ser igual ou maior a 30% da vida máxima. Muita gente já viu falando também que, pô, não procou o escudo. Por quê? Às vezes foi porque não atingiu 30% de dano da vida máxima do alvo de trás. Beleza, galera? Se o cara tiver 10k de vida e só perdeu 20k, ele só perdeu 20%. Então não vai procurar o escudo. Ele tem que perder mais de 30%. É 30% pra mais. Então por isso que às vezes no Prox eu ouvi muita gente falando sobre isso. E esquecer que só Prox tem que atingir esses requisitos, beleza? E aí por isso que hoje em dia muita gente faz uma build do Raiz com muita, muita, muita vida. 28k, 27k pra mais. Pra essa barreira de 40% ser o máximo possível pra proteger bastante o DPS. E eu já ganhei muita partida por causa dessa barreira, galera. Muita partida por causa dessa barreira. Então o Raiz hoje em dia ele é bem interessante justamente por causa dessa barreira. Foi o último buff que ele recebeu. Beleza? Utilidade dele no PvE, galera. A utilidade dele no PvE. Vamos lá. Vamos começar falando da história. A história, você consegue usar na história inteira. Tanto no episódio 1, quanto no episódio 2, episódio 3, episódio 4. Você vai usar em todos os episódios, quase todas as fases praticamente. Porque o Raiz é muito bom em todos os episódios, tá? Ele é muito bom, o boneco é sinistro. Beleza? Então eu recomendo bastante que você, depois que você terminar o episódio 2. Terminou o episódio 1 pra quem tá começando. Episódio 1, episódio epílogo. Terminou o episódio 2, faz o Raiz porque ele vai ser essencial no 3 e no 4. Beleza? Ele vai ser a sua maior arma. Aí agora em expedições. Vamos falar das expedições. Quais expedições o Raiz consegue ser usado bem? Eu indico, galera, vocês usarem ele somente na de terra e na de luz. Eu uso ele na de luz, ele é muito bom na de luz. Porque ele se dá imunidade, ele se dá boost de defesa. E na expedição de luz nível 3, é importante você ter um buff na cabeça do Raiz. Porque senão o boss vai atacar duas vezes se ele não tiver buff. Então ele tem que ter buff pro boss não atacar ele duas vezes. Senão é duas vezes que tu vai tomar dano pra cacete e às vezes com potencial de morrer. Então é importante você ter o Raiz aqui na frente. Você pode usar outros tanques também. Tem que ser tanque, tá? Você pode usar outros tanques também, mas eu indico o Raiz. Não lembro se na de luz precisa ser obrigatoriamente tanque. Mas enfim. E o Raiz é o melhor aqui, na minha opinião, tá? Pode usar outras opções, mas eu acho o Raiz o melhor. E também na de terra, obviamente. Porque o inimigo é de terra, o Raiz é de fogo. Afinal, ele é um tanque de fogo. Ele aqui é muito bom também. Porque como ele puxa o aliado com o maior ataque. E no caso dessa expedição, você usa aliados que dão dano em dois alvos. Acaba sendo muito interessante usar o Raiz aqui, tá? São as melhores opções pra se usar o Raiz. As melhores expedições. As outras, eu não recomendo. Você pode até usar pro level 1, pro level 2. Mas pro level 3, eu não recomendo. Pode usar, mas não vai ser a melhor opção. Existem opções melhores. E agora vamos a... Labirinto, galera. O labirinto normal, o labirinto completo aqui. Esses labirintos aqui. Tu pode usar o Raiz tranquilo em todos eles, tá? Acho que no Sacrarios Nix, dá uma pegada. Porque como a maioria dos inimigos são de água. Aí dá uma pegada. Dá uma pegada. Porque é muito inimigo de água. O Raiz pode morrer fácil. E aquilo também, né? No labirinto, no geral, quando você começa a jogar. Você vai fazer o labirinto de acordo com... Com a quantidade de moral que você consegue montar. O seu time com o máximo de moral que você vai montar. Você coloca pra fazer esses labirintos aqui. Já a Capital Real Azimakayla. Ela é bem tranquila. Você consegue usar em todos os chefes. Você consegue usar o Raiz. Literalmente todos. Tanto a Rainha Azumashiki. A Secretária Vera. O Conselheiro Julive. O Demorador Arhankan. E o... Arrasco Tartanes. Todos eles você consegue derrotar eles bem tranquilo. Nessa Raiz normal. Que é muito simples. E você só faz ela uma vez, tá? Faz só uma vez. Bem tranquilo e acabou. Agora a Raiz Azimakayla Cíclica, né? Que antes aqui era o modo Inferno, né? Isso aqui seria a Raiz Hell. É igualzinha a Raiz Hell anterior. E depois tem a Pesadelo. Mas na Raiz Cíclica. Eu recomendo você usar o Raiz. Em quase todos, na verdade, né? Você pode usar ele na Rainha Azumashiki. É bem tranquilo. Usar ele na Rainha Azumashiki. Ele faz a boa demais. O Conselho Julive também. Dá pra usar ele tranquilo. O Carrasco Tartanes. Dá pra usar de boa. E também o Demorador Arhankan. O único que eu não recomendo é a Secretária Vera. Porque a Secretária Vera, quando ela toma um do ataque, ela revida. E ela revida batendo forte. Então, não recomendo. É a única que eu não recomendo, tá? Mas de resto... Já na versão Pesadelo. Como a gente só pode... Na versão Pesadelo a gente só pode usar uma vez. A gente só pode usar uma vez. O boneco. Eu recomendo vocês usarem no Arhankan. Demorador Arhankan. Esse aqui. Eu recomendo vocês usarem nesse aqui. Eu acho, na minha opinião, a melhor opção pra você eliminar o Raiz. Seja que ele não vai poder usar ele em outra partida. Eu acho que essa aqui é a melhor pra usar ele. Beleza? Vai usar ele junto de cenoura. Pra dar aqueles burn loucos lá. É bem interessante. Beleza? Eu não vou mostrar as mecânicas aqui do Azimakalis e tal. Porque o intuito é ser o guia do herói. É mostrar os lugares onde ele pode ser usado. Beleza? Agora, builds. Vamos pras builds do PVE, galera. As builds do PVE. Eu recomendo que você utilize builds que tenham pelo menos 85 de eficácia. Por quê? Na eficácia que ele precisa ter. Nas expedições. É 85. E caso você use ele no Golem. Quase que eu esqueço de falar das caçadas. Mas você pode usar ele nas caçadas. Nas seguintes caçadas. Na Golem. Porque é de terra. Então é mais fácil. Golem 13. Você pode usar também no Azimanak e no Kaides. São as opções que você pode fazer. Usar o Raiz. Só que é aquilo. Eu não recomendo você focar nessas caçadas no começo. Mas enfim. São caçadas que você pode fazer utilizando o Raiz. O Raiz faz a boa. Isso pensando em uma caçada. Em um farm padrão. Não estou levando em consideração on-shot. Ou farm mais rápido possível. Não. São farms comuns que você consegue fazer. Usando o Raiz. Ali com mais segurança. Beleza galera? Então é isso. Então a build do Raiz para PV. Tem que ser 20k mais de vida. 1500 de defesa. Para ele aguentar as porradas. 1400 pelo menos. E 85 de eficácia. Resistência. Se você quiser. Indiferente. Se você quiser pode botar. Se não quiser. Tudo bem também. Speed. Sempre foca em uma speed. Que você ache ok usar. Tá? Mas que. Uma speed decente. Beleza? Essa é a build de PVE. Eu vou até dar um exemplo aqui. Usando rapidamente o. Esse. Simulador aqui né. Vou botar aqui vida. Geralmente a gente procura isso no Raiz tá? É vida. Não vou nem botar isso aqui. Eu vou só. Só usar o filtro. É. Bota ele com bastante. Uns. Metade de eficácia. Sem dano. Sem chance. Uma speed bacana. Para ele ciclar bastante. Vida. Defesa. Nada de ataque. E é isso aí. Vamos ver o que ele vai dar de resultado. 92 de eficácia aqui ó. Tá vendo? Essa eficácia aqui é o que você precisa para usar ele no PVE. Tá? É 85 no mínimo. E aí você tem ó. 25k de vida. Claro que isso aqui. São itens muito bons que eu tenho na minha conta. Tá? Ele tá levando em consideração itens muito bons. Vai ser muito difícil fazer uma build dessa aqui no começo no PVE. Por caso você. Queira usar ele somente no PVE. É uma build bem exagerada na verdade. É. Dá para fazer no PVE com muito menos. Beleza? É. E aí agora as builds PVP. Eu recomendo. É. A minha build. A que eu tô usando agora de 28k de vida. É por causa daquela barreira. É. Lembra que eu falei que ele dá a barreira. Na S2. Na S2 não. É. Ele tem um complemento. Que ele dá a barreira aqui ó. Pode ver a árvore. Ele tem um complemento. Cadê? Cadê? Aqui 40%. 40% da vida é a máxima. Beleza? Então. Esse. Essa vida toda é pensando nisso. Eu não sei nem se eu consigo. Eu acho que eu consigo fazer builds ainda melhores. Mas eu não tentei ainda. Porque. Né. Eu acabaria tendo que usar outros bonecos. No meu caso. Eu acho que o meu RAIS precisa de mais resistência. Pensando em builds de RTA. De arena e GVG. Eu acho que a melhor build pra ele seria mais ou menos essa daqui. Hoje em dia. Tá. Mas aí eu teria que mexer com outros bonecos e tal. E aí não dá. Então hoje em dia eu deixo ele dessa forma aqui. Dessa forma aqui do lado esquerdo. Pra ele ficar bem tanque. Bem parrudo. Dando bastante escudo. Defesa muito alta. Talvez eu. Hoje em dia eu diminuiria a defesa. Pra pegar cento e vinte. Cento e cinquenta. Cento e quarenta de resistência. Pelo menos. Seria o lado direito. Com mais vida. Seria isso. Lado direito com mais vida. Seria o build ideal. Pra ele na minha opinião. Melhor build. Pensando hoje. Na época que eu tô postando. Esse vídeo. Na temporada de RTA. Que eu tô postando esse vídeo. Seria essa build. Beleza. Porque ele já tem uma speed bacana. Consegue dar um buff de defesa logo no começo da partida. Tem uma resistência. Então. Esse buff de defesa não vai sair com tanta facilidade. E coisas do tipo. Essas foram os builds de PVP. Tá. Eu vou falar os artefatos primeiro. Antes de falar da utilidade dele no PVP. Eu recomendo. Em primeiro lugar. É o Aure. Porque vai aumentar a defesa. Tanto dele quanto da equipe. Em dez por cento. Vai absorver. Vinte por cento do dano sofrido. Mas existe outras opções que você pode usar. Você pode usar essa daqui. Nascimento do Monarca. Caso você tenha. Tem outros artefatos. Deixa eu ir lá na parte de artefatos. Pra poder facilitar a demonstração. Os artefatos. Por exemplo. Os melhores opções pra usar no Raiz. É o Bastião de Perlúcia. Porque ele vai dar. No início da batalha. Se você tiver mais trinta. Levando em consideração mais trinta. Você concede imunidade por um turno. Tá. E uma barreira equivalente. A trinta por cento da vida máxima. Ao membro da equipe com maior ataque. Então se você. Por exemplo. Você quer colocar um. Muita proteção. Em um boneco específico. Na partida. Usar o Raiz dessa forma. É. Acaba que essa. É uma opção muito boa. Beleza. Até mesmo no. No mais quinze. É uma opção boa. Que acho que deve ficar com uns. Vinte e dois. Vinte e três por cento ali. Já é um. Um começo muito bom. A outra opção seria o. Nascimento do Monarca. O nascimento do Monarca. Ele vai aumentar a defesa do time. Em dez por cento. E criar uma barreira. Até o máximo. De dezesseis por cento da vida máxima. Do Raiz no caso. Por dois turnos. Em volta do aliado. Com menos vida. Ao final do turno. Então. Tempo que o Raiz terminar de jogar. Ele vai jogar um escudão. Em cima de quem tiver. Com menos vida. Beleza. Então. Acaba sendo interessante. Tá. Além de aumentar a própria defesa dele. É. E temos também. Temos também o Adamantio. O escudo de Adamantio. É uma opção muito boa. Para você reduzir o dano crítico. Recebido por toda a equipe. Apesar de não ser o melhor artefato. Para ele. Hoje em dia. Para ele. Hoje em dia. Ainda. O melhor artefato. É o Aureo. Principalmente. Porque ele pega muita vida. E o aliado atrás. Vai estar. Sendo defendido. Então. Acaba que. É interessante. Você usar o Aureo. Para você ter essa redução. Total. De dano. Que o time vai receber. Então as melhores opções. Para ele. Hoje. Em primeiro lugar. É Aureo. Aí depois. Você vai com Adamantio. E Nascimento do Monarca. Acho que são as melhores opções. Para ele. Tá? Os outros aqui. Paixão de Perlúcia. Também interessante. Mas entre todos os outros aqui. Eu não acho interessante. Tá? Para ele. Esses são os melhores. Vocês podem testar. Outras builds também. Tá galera? Eu estou dando só a minha opinião. Referente ao como ele é usado hoje. O que eu vejo a galera usando. E o que eu. Acho melhor usar. Tá? E aí. Agora. A utilidade dele. No RTA. Galera. As formas de usar. As formas de enfrentar. Se você for. Querer usar ele. No first pick do RTA. Ele na primeira opção. Você tem que levar em consideração. Que você pode tomar muita coisa. Hoje em dia. Hoje em dia. Deixa eu até voltar para o álbum. Que é mais fácil. Vocês já decoraram aí. Minha build aí. Eu vou deixar a build do lado. Para vocês terem. Como base. A minha build. Tá galera? Tenham como base a minha build. Só para referência. Eu vou deixar ela aqui do lado. Enquanto eu falo dos counters dele. Hoje em dia. Se você pegar ele como first pick. Você tem que tomar cuidado. Com os bonecos de água. Que você pode tomar. Principalmente no meta hoje. Levando em consideração. O meta de hoje. Você pode tomar. Principalmente uma Shooks. Galera. Eu já vi muita Shooks. Levar um Raiz de vala. Um S2. Só. Numa S1. S2. Dá uma S1. Proca S2. E ele vai de vala. Às vezes só na S2. Já vai de vala. Se for uma Shooks. Muito forte. Acaba acontecendo. Já aconteceu comigo. É. Não com esse Raiz que eu tenho agora. Esse Raiz que eu tenho agora. Ele tanca muito. Até mesmo uma Shooks. Ele consegue tancar muito. Porque a defesa está muito alta. Devida também está muito alta. É. Mas como a resistência está baixa. Ele é muito facilmente controlado. Beleza. Mas existem outros bonecos. Que conseguem dar 100 em 0 no Raiz. Você pode tomar uma Luna. Hoje em dia não é muito comum. Mas pode. Vai. Pode acontecer. É. A Rem também. É uma opção que você pode tomar. Apesar de que. Como você tem imunidade. Geralmente quando eu pego o Raiz First Peek. E recebo uma Rem de volta. Eu não começo usando S3. Porque eu sei que pode procar a Rem. E ele não vai estar com imunidade. Vai tomar. Vai tomar. Aquele counter bonito. Ou. Que pode dar um death break nele. E prejudicar. Ainda mais a partida. Então. Geralmente quando eu pego um Rem. Eu começo de S2. Em vez de S3. Aí varia de partida para partida também. Tem outros bonecos. Que você pode tomar na Fusat. Pode tomar uma Kaze. Pode tomar um RAM. Pode tomar um SSB. Tem vários bonecos. Uma Lua. Que não vai deixar o Raiz jogar. Hoje em dia a Lua. Na verdade é o maior. O maior prejudica o Raiz. É. Ah. Pode tomar uma área também. Apesar de. Se for uma área muito. Muito dano. Pode ser complicado usar também. Esses são os bonecos no geral. Que dificultam muito a vida do Raiz. Mas eu acho que a Shooks é o rei. Já tomei quase 100x0 de Shooks várias vezes. Beleza. Levando em consideração essa build que eu estou usando. Tá. Essa aí que está do lado direito na tela. Que eu vou botar na edição. Não posso esquecer. Outros cuidados que você pode. Você tem que tomar. Não. Não cuidados né. Mas na verdade. Se você for usar o Raiz. No meio do draft. É mais tranquilo. Porque você pode não tomar tantos. Bonecos de água. E. E. Também pode ser que. Ah galera. Lembrando que não necessariamente. Só boneco de água tá. Eu falei os bonecos de água. Porque os bonecos de água. Vão dar um dano muito maior no Raiz. Mas você pode tomar uma Hayong. Por exemplo. Que vai ser bem complicado. O Hayong dá 100x0 no Raiz. Por causa da quantidade de vida que ele tem. No meu. No meu Raiz. No caso. Tem uma vida muito alta. Toma 100x0 de um Hayong. Se tu tomar uma Hayong. Pode acontecer. Provavelmente tu vai ter que banir ela. Senão o Raiz vai devala muito rápido. É. Você pode ser controlado. Por outros bonecos. A Ravi também. Ela acaba sendo muito forte contra o Raiz. Então tem. Existem N bonecos aí. Que vão ser muito opressores com o Raiz. Ao Eric. Então pegar ele first pick. Hoje em dia. É perigoso. Mas se você quiser jogar. Você quer. Ele ainda é bom. Para você ter um draft safe. Tu é o first pick. Você pega o Raiz. Beleza. O cara não sabe como vai seguir o teu draft. Mas ele pode ter várias opções. Para parar o seu Raiz. Muito tranquilamente. Então é meio perigoso. Então você tem que ter uma base de personagens. Que vá fazer o seu Raiz ter sentido. Então toma muito cuidado aí. Agora ali no meio do draft. Faz a boa. Embora ele não seja a prioridade hoje em dia. Ainda faz a boa. E no geral. O personagem ainda é muito forte. Não tem muitos cuidados. Que você precisa tomar. E é isso. Para encerrar. Builds alternativos de PVP. Eu já falei sobre as builds no caso. Mas existem Raiz que são damage. Eu acho mó loucura. Mas existem. Eu já vi uns Raiz assim. Deixa eu dar um exemplo. Acho loucura, loucura, loucura. Mas existe. Eu já vi uns Raiz assim. Mais ou menos por aí. Eu já vi. Com mais vida na verdade. Menos death. Muita death. É mais ou menos assim. Já tomei uns Raiz assim já. Só que com 100 de chance. Mó loucura. Não perdi. Então acho que acabou não sendo muito útil para o cara. Então acho que a melhor build hoje mesmo. Para o Raiz. Foi o que eu falei. É ele com resiste. Com muita vida. Muita defesa. E bastante speed. Essa é a melhor build para ele hoje. Na minha opinião. Tá? Hoje. Apesar de eu não estou usando ela. Porque eu teria que tirar itens de outros bonecos. Então eu. Eu acho que. No geral. A minha build aqui do lado esquerdo. Ainda funciona muito bem. Justamente porque. O Raiz. Tanca muito. É muita defesa. Muita vida. E muita speed. Então acaba que. Ele tanca muito bem. Eu queria só mais speed. Na verdade. Se eu conseguisse manter isso aqui. Com cento e pouco de resistência. Seria o Dream. Mas eu ainda não consigo. Então. Quem sabe no futuro. Beleza galera? Artefato Aurus. E é isso. Beleza galera? Então é isso. Esse foi o guia do herói. É. Do Raiz. Eu espero que. Que o estilo do vídeo. Tenha sido interessante. Vocês assistirem o vídeo. Vão ser grandes. Toda vez que fizeram o guia do herói. Eu vou falar o máximo possível. Eu vou editar bastante. Eu vou falar o máximo que eu puder. E que eu lembrar do herói. Que eu tiver escrito sobre ele no roteiro. E eu espero que vocês tenham curtido. Espero que seja um modelo que vocês. Acha interessante. Então deixem nos comentários. O que vocês acharam do guia do herói. Esse novo quadro aqui do canal. Funciona bem para vocês. É legal. É interessante. Eu vou tentar trazer. Um por semana. Ou um a cada duas semanas. Para poder ter bastante herói. Até o final do ano. Para vocês verem. Aí sim. Coloca aí nos comentários. Qual o próximo herói. Vocês gostariam de ver também. Beleza galera? Então é isso. Espero que tenham curtido. Eu vou ficando por aqui. Vejo vocês em um próximo vídeo. Fui.